A CIDADE NO BRASIL É para não esquecer. Não para não esquecer dele, nós. Não tem muita coisa para lembrar, assim. Muita coisa especial, quer dizer. A gente ficou falando de filme, de música. Essas coisas que a gente sempre fala quando está conhecendo alguém. Mente um pouco para dizer que é mais interessante do que a gente realmente é. Mas ele me pegou na minha primeira mentira, acredita? Começou a tocar um remédio da Madonna na festa e falou que o show que ele mais queria ter visto no mundo era o dela, quando ela veio para São Paulo. Ou eu falei que eu tinha ido, que tinha sido do cacete, que o Parque Amigo estava lotado. Sabe o que ele falou? Se o Parque Amigo estivesse lotado, eu devia ter visto um jogo de futebol. Isso sim. Porque o show da Madonna tinha sido no Morumbi. Eu ainda tentei continuar com a mentira, falando que eu tinha confundido este estádio. Mas ele falou que... daquela vez não tinha colado. Mas que eu tinha direito a mais uma mentira bonitinha. É. Ele falou desse jeito mesmo. Mentira bonitinha. Eu carrego tudo isso para não esquecer do que não aconteceu, sabe? Do que poderia ter sido e não foi, entende? Sei lá. É tão estranho você saber o sobrenome, a idade, a faculdade que estudava um cara que morreu ali do seu lado. E é engraçado porque tinha tanta coisa boa nele que não saia do jornal. Que ele dançava sorrindo e com os olhos fechados. Que ele não era pinhoto. Mas só segurava a gatinha de cerveja com a mão esquerda. Que ele só colocava perfume na roupa. E nunca no corpo. Talia que essas coisas não interessam a ninguém, não é? A nossa história podia ter terminado naquela mesma noite. Era bem provável que terminasse, né? Assim que termina. Mas a gente podia estar junto até hoje também. Ele podia ser só mais um carinho de uma noite só. Mas ele também poderia ser o eleito. Um carinho que a vida reservou para ser o amor. O meu amor. O meu amor. Que morreu ali na estrada. Eu acho que isso é muito mais dolorido do que você não acha? Viver e não ter uma resposta. É isso.